Galera, estamos aqui hoje com a case mode de Bubble Bee, uma das case modes mais bonitas que a gente tem aqui no canal. Infelizmente vai ser um adeus, mas até breve, né? A gente vai ter que desmontar ela, pessoal. Se você nunca viu nada da case mode de Bubble Bee, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, pelo menos a customização, né? Tirando a fonte da parte de cima, passando pra parte de baixo, fazendo aqui a peça e o cover, pintando os hardwares. Eu acho que vale a pena vocês conferirem. Depois tem testes em jogos também, né? Testamos vários jogos nesse hardware, que é um i5-3570, com 8 GB e uma 750 Ti. Tem também os jogos aí, se vocês quiserem ver como que é a performance, mas galera, chegou a hora de dar um adeus pra ela. É, galera, infelizmente a gente vai ter que dar um adeus pra ela, por vários motivos, na verdade. O primeiro motivo, pessoal, é que o airflow dela, como vocês sempre reclamam nos vídeos, é ridículo, né? Na verdade, nem existe. Quando a gente fez ela, pessoal, eu não tinha grana, né? Continuo não tendo. Mas eu entendo vocês, vocês estão certos, porque não tem um sistema de entrada e saída de ar. Isso prejudica, né? O refrigeramento do próprio processador, da própria placa de vídeo, você tem uma alta temperatura. Esse aircooler mesmo, se vocês assistiram a gameplay, né? Testando a Bubble Bee no CSGO, vocês perceberam lá que... Hummm... Esse aircooler não deu conta do recado, mas também é universal. Então, galera, a gente precisa reformar ela também, né? Além de eu precisar desses hardwares pra colocar na case mode do Deadpool, a gente precisa melhorar esse airflow. Então, a gente vai usar os hardwares na case mode do Deadpool, depois eu vou reformar ela. Então, caso vocês gostem aí de customizações, gostem de dar dicas aí, o que a gente pode fazer tanto? Vamos tirar aqui o logo da avelhinha e colocar duas fãs? O que vocês acham? Tô pensando em colocar três fãs na parte da frente, puxando o ar, e duas fãs na parte de cima, jogando o ar. Aqui, pessoal, não cabe uma fã de 120mm, então não faz sentido também eu tirar esse logo da Volkswagen, porque não vai dar uma fã de 120mm aqui. Então, duas fãs jogando o ar pra fora, e três fãs puxando o ar pra dentro, eu acho que já seria mais que suficiente, né? E a gente vai ter que trocar também esse aircooler, porque o CSGO, ele tava batendo altas temperaturas lá. Bom... Ai, que triste, cara! Eu tô com uma dor no coração mesmo, mas vamos pensar que a gente não vai abandonar ela, né? A gente só vai dar uma reformada, os hardwares realmente vão ficar na do Deadpool, mas eu vou comprar hardwares pra ela. Eu sei que a gente tem, né, a case mode do Justiceiro, que a gente customizou, tudo bonitinho, e lá a gente ia colocar um Equipe Xeon, né, o 2640 V2, mas infelizmente não me sobrou grana. Não me sobrou grana ainda pra comprar pra ela, pra case mode do Justiceiro. Mas eu acho que... Eu acho que... Com um pouquinho de força de vontade, 12 vezes no cartão, eu compro, pelo menos, pra do Bubble Bee, né? A do Bubble Bee merece, pessoal. Ela é muito linda, né? Pra quem acompanhou as customizações, a gente fez uma... Colocamos aqui com dupla face, agora eu vou tirar as dupla face com cuidado, pra não estragar. Essa placa de vídeo a gente ganhou, né, do Natalie Sat, Então, a gente teve que também comprar uma fan que não tinha, tava queimada. Essa parte aqui, a gente precisa, agora que eu vou pintar novamente, fazer um sistema de encaixe um pouquinho melhor, que não tá encaixando legal. A gente vai aproveitar e... Arrumar o que... O que dá pra arrumar, né? Então, como eu falei, essa peça e o cover, pessoal, ela é retrátil, ó. Ah, eu não sei se eu vou conseguir tirar agora, hein, porque a ideia é tirar ela quando sai a placa de vídeo, mas vamos ver. Aí, saiu sim. Tá vendo? É uma peça e o cover retrátil. Quando eu pensei nessa case mode, eu queria esse fusquinha girando, sabe? E não dá pra fazer ele girando com essa peça e o cover meio que retrátil, né? Toda vez que você fosse tirar, você teria que desconectar algum cabo aqui, tipo um moleque, pra ligar e desligar o motorzinho. Então, a gente vai fazer uma peça e o cover agora de ferro, né, com chapagalvanizada, fixa. Que vai dar pra colocar o fusquinha girando. Eu não vou colocar o fusquinha girando lentamente, mas acho que eu vou fazer algum potenciômetro pra conseguir movimentar ele um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, caso, né, eu queira deixar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Vocês entenderam, né? Deixa eu colocar pra cá. Temos aqui... Exagerado, né? Uma CX750, tá? Da Corsair. Galera, não era essa. É uma da My Max, que tá nesse gabinete agora, do Gravity da PCS. Olha a PCS aqui, hein? PCS, obrigado, tá? Pelo gabinete, mais uma vez. A gente vai customizar o Stranger Things. Era a da My Max, né? Mas eu precisava de uma fonte pra ficar pegando modelo e tal, e eu não vou colocar uma fonte de 750 watts pra guerra, né? Pra ficar lá, tipo, recortando a... Onde vai ficar a fonte, né? A PCS cover e tal. Então, eu peguei aquela da My Max que é já uma fonte bomba mesmo, então... Se estragar ela, eu não perco tanto. Agora, se eu estragar uma de 750 watts, eu choro, né? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa de 750 watts, vou colocar aqui na minha bancada de testes, que isso aqui é uma bancada realmente de testes que a gente fez aqui no canal. Tem vídeo também aí, pessoal. Que ela tava usando... Eu tava usando ela como os hardwares, né? Mas agora a gente passou pra case mode do CSGO. Então, eu vou colocar essa fonte aqui e vou deixar pra sempre aqui. E eu vou tirar o escorpião do bolso. Eu vou pra ali. Galera, se vocês passarem aí eu pedindo dinheiro aí no... no semáforo, deixa uma gorjetinha pra mim. Eu vou comprar uma... uma... Sei lá, uma de 500 watts pra tá colocando na... na Deadpool, né? Na case mode Deadpool. Acho que 500 watts pra esse hardware aqui tá ótimo, né? Ai, galera, se vocês me verem aí pedindo dinheiro na rua, dá uma gorjetinha. Você é louca, chueira. O problema dessas fontes que não são... modular, né? Ou semi-modular é que a quantidade de cabo é muito grande, né, caras? Olha a quantidade de cabos que a gente tem, né? Nessa CX 750 watts. O Brunão podia dar a fonte dele pra mim, né? O Brunão quer comprar uma fonte nova? Ai, Brunão, comprou uma fonte nova e me dou a suma, vai não custar nada. Ai, olha a quantidade de cabos, né, que a gente tem nessa CX 750 watts aqui da Corsair. Aqui, né, pessoal, pra quem acompanhou a customização, a gente tem uma borboletinha aqui embaixo que a gente solta a borboletinha e a gente tem acesso ao HD aqui, ó, de 500 GB. Isso aqui é de MDF. Hoje a gente já não usa mais MDF, né? Hoje a gente tá utilizando já chapas galvanizadas. É... Uma coisa que eu posso agradecer a vocês de coração mesmo é por pegar no meu pé vocês sempre... É, faz MDF, não sei o quê. Ficavam metendo pau porque eu fazia as coisas de MDF. Galera, é o material mais barato que a gente consegue aqui, né, na minha cidade. Tipo, MDF tem várias fabriquinhas, então a gente conseguia meio de graça e tal. Chapa galvanizada não é que eu consiga, não é que eu pague, né? Só que eu tenho que ficar indo nas serralherias, né? Então uma vez eu vou aqui na diferente casa, depois eu vou na outra. Eu vou indo em várias serralherias pedindo pedaços de chapas galvanizadas pra não ficar pedindo sempre no mesmo lugar e não ficar chato, né? Mas eles estão me dando também. Mas eu vou comprar um rolão que custa R$150,00 um rolo de 4 metros, então a gente vai ter que fazer, né, a case mode do Colgar. E vocês pegaram tanto no meu pé por utilizar, né, essas... essas coisas... Pécio Cover de MDF, a própria base aqui que tá o Bubble Bee de MDF, suporte de HD, suporte de SSD de MDF. Vocês pegaram tanto no meu pé vai pegar fogo. não pega, né? Mas pegaram tanto no meu pé, encheram tanto no meu saco, que eu comecei a utilizar realmente chapas galvanizadas. Eu comecei também a trabalhar com acrílico, mas sinceramente eu prefiro galvanizado, tá? Chapa galvanizada é muito mais interessante do que... depois eu vou... do que o acrílico. Olha, acrílico é legal que você consegue esquentar e dobrar, mas a chapa galvanizada ela é fininha, ela é mais fácil pra trabalhar, tá bom? E galera, que triste, cara, eu tô muito triste de verdade, guys. Tá, então, a nossa... case mode do Bubble Bee depenadinha já. Quer dizer, tem que ter os cabos satas daqui. Isso aqui também vacilei, né? Devia ter pintado de amarelo ou pegado já cabos satas que tem amarelo, né? Tá desmontado... Ah, o espelho, né? Não pode esquecer o espelho da placa-mãe. Tá desmontado aqui então, pessoal. A tampa lateral já tinha tirado, né? Mas tá desmontado aqui pra quem acompanhou toda a customização... Opa, perdi um parafuso. Pra quem acompanhou toda a customização sabe que realmente essa case mode ela ficou simples, mas ela ficou muito, muito legal. Bom, galera, dê ideias aí que a gente pode fazer nela. Eu lembro quando a gente tava fazendo o processo de pintura e tal, muita gente mandou ideias legais pra gente tá fazendo nela, mas basicamente o que que eu vou fazer? Mas eu quero a ajuda de vocês. Vou fazer uma nova peça e o cover. Vou fazer uma nova peça e o cover agora de chaparra galvanizada, tudo bonitinho. A gente vai ter que cortar essa parte aqui pra entrar com a fonte, né? Por isso que a gente não tinha feito daquela outra vez. Fizemos uma retrátil, então a gente vai cortar essa parte aqui pra entrar a fonte. Vou fazer então pra três entradas de ar aqui. Eu não vou fazer pra watercooler porque a gente não... Eu posso fazer pra watercooler na parte de cima. O que vocês acham? Três fãs puxando o ar de fora pra dentro e um espaço aqui pra watercooler? Não sei, eu acho que vai valer mais a pena colocar duas fãs jogando o ar pra fora. Três fãs puxando o ar, duas jogando pra fora, o que vocês acham? Eu acho que seria isso mesmo. Essa case mode vai ficar com um Xeon, né? O 2640. Não tem necessidade de watercooler, né? Se a gente pegar um aircooler pelo menos com quatro heatpipes, esse aqui só tem dois. Com quatro heatpipes já vai ser mais o suficiente pra refrigerar ele. Então eu não sei, tá? Mas dê ideias. O que a gente pode fazer? Essa abelhinha, ela vai ter que sair daqui se a gente for, né, colocar as fãs na parte de cima, mas aí eu vou fazer ela na parte de trás. Na tampa traseira eu faço ela bem grandona na parte de trás. A frente, eu não quero mexer muito, mas se vocês tiverem alguma ideia pra gente fazer aqui na frente deixa aí nos comentários. Ai, galera, vai ser um adeus, mas vai ser um adeus, é... Ai, vai ser um adeus que logo, logo vai estar de volta, vai? Porque a gente não vai abandonar isso aqui de jeito nenhum. Aí eu já tenho... Ah, obrigado Douglas Alves. Eu quero agradecer o Douglas Alves, galera. Ele me forneceu um pedaço aí de... de... de chapa, né? De chapa, de acrílico. Que a gente vai conseguir fazer a frente aqui da case mode do Bubble Bee também a do... do Deadpool. Então, muito obrigado mesmo Douglas Alves. Ele tinha um pedacinho sobrando lá e ele mandou pra gente e dá certinho aqui pra case mode do Bubble Bee e também pra case mode do Deadpool. Bom, galera, a gente não vai colocar os hardwares ainda na case mode do Deadpool porque a gente vai personalizar essa... essa backplate. Não tem como colocar RGB, tá? Tem um vídeo aí mostrando como eu fiz uma blackplate RGB pra case mode do FX Guerreiro mas essa aqui não dá por conta da placa da placa mãe, né? A placa de vídeo pega certinho então não dá. Então a gente vai colocar um... eu acho que eu vou adesivar com alguma coisa do Deadpool só que a gente vai refazer lembra que só tá acendendo mas não tá ficando muito bom só que a gente vai pintar de vermelho quente esse... essa... esse aircooler aqui a gente vai substituir por esse DX9100D que a gente pintou, né? Se vocês olharem no canal essa parte aqui do dissipador de calor, né? A gente pintou com preto fosco mesmo não teve alteração de temperatura então a gente vai pintar agora as laterais aqui, ó da fan deixando só a hélice mesmo com as pás vermelhinhas bonitinho e a gente vai colocar aqui tá bom? E daí vai lá pra case de molho Deadpool então fica ligado aí porque eu sei que tem bastante gente perguntando cadê a case de molho Deadpool? Tá pronta, pessoal? A PCS mandou aqui pra gente fãs, né? A NYX 2 a RGB tô esperando só chegar a controladora da PH Import Tech e a gente vai colocar junto com os hardwares e é só teste de hardwares, né? Galera muito obrigado a todos deixa um F aí deixa F não porque ela vai voltar deixa aí ideias pra gente customizar a case mode do Bubble Bee e a gente se vê no próximo vídeo fui, falou e até mais cara tô com o coração partido mas é pro bem dela vai ficar bem melhor tchau